Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos em época de GTA V Onde eu vou ensinar o novo método de Gold Mod pra vocês Você vai precisar ter esta garagem aqui, nesta localização, certo? Ela custa apenas a bagatela de 25 mil dólares E você não precisa ter medo de comprá-la e perder os carros Porque ela só tem vaga pra dois carros Só que os seus carros ficarão armazenados A partir do momento que você comprar outra garagem Ele voltará pra garagem novamente Então não fiquem com medo, você não vai perder seu carro Também não venha me xingar porque eu estou fazendo Gold Mod aqui Faz quem quer, quem não quiser não faz Não faça em sala pública, o que você vai precisar? Vai pegar, entra pra dentro da garagem E vai sair com essa bike aqui Você vai precisar comprar essa bike Scotcher aqui Que é uma bike diferenciada Não é a bike BMX, ela é a Scotcher Ela tem lá na loja Pedal Metal Pra que você possa comprar Você vai sair com a bike da garagem E vai retornar para a mesma Então lembrando que você vai precisar da Scotcher E aí é fazer um glitchzinho maroto Um macetezinho É sair da garagem E entrar novamente para a garagem com a bike Então vamos esperar aqui a cutscene Marota, certo? Molecada Então o que a gente vai fazer? Saindo daqui O que você vai fazer? Você vai esperar um tempo Você vai dar três giros aqui Três voltinhas Uma, duas, três voltinhas aqui Certo? Vai montar na bike com triângulo Vai segurar o X E vai se locomover até o fundo da garagem Aqui para você fazer esse esquema de empinar Empinou Vai bugar Que nem eu fiz de primeira Boa Lindamente lindo Já caí aqui no limbo E automaticamente já estou de Gold Mod Certo? Vamos fazer um belo de um teste aqui O problema é que eu estou um pouco sem balas Tá ligado? Isso que vai me fuder Toma Na beça Não morrer Então já estamos de Gold Mod Aí você pode fazer aí Faça em sala É... Privada com seus amigos Tá? Não fica fazendo em sala pública Ou menos que alguém já esteja fazendo Gold Mod Você também Vai lá e faz Rapidinho Mostra para ele Que não é só ele que consegue usar o Gold Mod Se ele ficar te matando Ou faça Um Gold Mod Para que você não morra Na mão de alguns idiotas Que queiram aí Simplesmente fazer Essa parada E fuder a sua vida Então é básico É rápido É simples Lembrando Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorita o vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Porque vocês são muito foda O crescimento do canal Está razoavelmente bem Tem uma caidinha Mas eu creio que vai retornar aí Com a nova geração Com os novos jogos E implementando outras coisas Que eu tenho aí Alguns projetos Para implementar coisas a mais no canal Lembrando também Que se você não tem o GTA V Nem da nova geração Que vai sair E você não fez a compra ainda Não esquece de entrar aí Na nova era games E dar aquela bela passada lá E usar o cupom DATONEG Ou BRKSDATO Que são os dois cupons de desconto A qual você vai poder Ter 5% de desconto Na compra do seu GTA Ou de qualquer outro jogo Da nova geração E também dá para consoles Entre outras coisas É só usar o cupom de desconto Aí do Tio Dato Certo mano? E o bagulho vai ser muito foda Vai ser muito legal E vocês são da hora E aí comprando mais e mais Você vai Me ajudar naquela questão De que a parceira está sendo válida Vamos ver se eu consigo pegar aqui De headshot Headshot Moleque Segura Com um tiro só derrubar Um helicóptero Então é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas burras Gostosas e gordas Continuem com o resto da gameplay E fui Um beijo nessas suas burras Um beijo no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.